Era uma vez, Maricota não gostava de firmiguinhas e as firmiguinhas pegavam biscoito, pegavam bolacha, pegavam açúcar para comer e fazia qualquer coisa. Maricota depois não gostou dela. Maricota pediu a mãe para pegar um pano para matar elas e as firmiguinhas voaram lanche. Maricota pegou um negócio de índio e misturou na casa toda e pegou um bolo para chamar a atenção das formiguinhas. As formiguinhas começaram a rir. Maricota ficou triste e as formiguinhas não foram embora. A Maricota queria afogar elas. Abriu a torneira ao maço para elas morrerem. E uma foi por ralo. Maricota estava fazendo que ela afogou uma e estava fazendo massagem nela. Ela pediu a Deus para curar ela que não ia fazer mais isso. A formiguinha se curou e a Maricota ficou feliz. E viraram grandes amigas. E viraram grandes amigas. Aí que fala o final. Maricota falou assim que não ia fazer mais com qualquer bichinho. Isso. E ela ficou... Elas viraram... Melhores amigas. Aí. E aí. E aí.